olha só meus amigos e minhas amigas aqui mais um vídeo, um vídeo com a família da nossa amiga dona Cleodiane, é as meninas do Jotabá que as pessoas falam viu, as meninas do Jotabá, dizer muito obrigado por vocês estarem nos assistindo, primeiramente bom dia, boa tarde a todos, boa noite, boa noite, eita que maravilha, ainda vai fazer almoço, eu não estou com fome porque eu já comi bastante manga viu, olha, é uma época que eu acho muito boa, é época de manga, porque eu gosto de manga, eu gosto de comer manga com casca e tudo, eu acho que a vitamina dela está na casa, é você também gosta com casca, então, somos dois, esse vídeo aqui eu quero falar que é os vídeos de recebido para casa, viu meninas, a gente desde já quer agradecer a cada uma das nossas amigas que estão aqui junto com a gente, ajudando esse trabalho, ajudando a realizar sonhos, ajudando a hora de cobrir a casa de vocês, certo, eu fico tão feliz que parece que as doações que estão entrando para vocês parece que é para mim, mas isso não é só com vocês que eu fico feliz, é com todas as nossas personagens, entendeu, que a gente acaba gravando, porque sempre quando eu digo, eu costumo dizer, se a pessoa fazer um trabalho desse, a pessoa tem que começar a torcer por alguém, se você não torce por alguém, você não consegue fazer um trabalho desse, viu, não consegue fazer um trabalho com a alma ou o próximo, um trabalho dizer que esse eu gosto de fazer, porque se você gostar de fazer uma coisa, você vai fazer bem feito. Ele só consegue fazer com as ajudas das pessoas, né, não é não, Samara? A pessoa só jamais pode fazer. Jamais, eu não quero nem pensar eu fazendo esse trabalho sem essas pessoas maravilhosas que estão aqui, são pessoas incríveis, pessoas que nos ajudam a fazer uma casa, só conhece a gente através dos nossos vídeos, viu meninas? Você não queira saber como é que é um trabalho desse, feito por pessoas honestas, pessoas sinceras, entendeu? A gente, mas Maria, eu não tenho outra explicação se não for Deus que usa essas pessoas. É Deus que está na frente, no controle de tudo, é Deus, viu? Usa essas pessoas para estar aqui junto com a gente. Usa essas pessoas para ajudar a gente, né? Pois vamos lá, vamos dar aqui o recado do nosso amigo, desde já eu quero falar, assista o vídeo até o final, e também, se você não viu sua encomenda passar aqui, não se preocupe que é no próximo vídeo. E vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui eu quero dar um recado que vem da nossa amiga Márcia, a nossa amiga Márcia, a nossa amiga Márcia e o irmão Antônio Jaldo e a filha Jéssica, elas mandaram para a casa de vocês 670 reais. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, a nossa amiga Márcia, ela é de Brasília, dizer aquele abraço, a família de Brasília ajudar a família da nossa amiga Clodiane. Obrigada, um abraço para ela, viu? A nossa amiga Márcia, quer falar da nossa amiga, Samara? Márcia e o irmão Antônio? E a filha Jéssica. E as filhas Jéssica. Dizer muito obrigado a essa família de Brasília, dizer obrigado. E aqui a nossa amiga Dona Edna, a nossa amiga Dona Edna de Iléus Bahia, dizer muito obrigado a nossa amiga Dona Edna de Iléus Bahia. Aquele abraço, minha amiga, eles mandaram para a casa de vocês, ela mandou 100 reais. Muito obrigado. Muito obrigado. Mandou 100 reais para a casa das nossas amigas aqui, da família da nossa amiga Clodiane. Dizer aquele abraço. Um abraço. E aqui o nosso amigo Josinaldo, o nosso amigo Josinaldo, mandou para a casa da nossa amiga Clodiane, mandou 30 reais. Obrigada, obrigado. Aquele abraço. Nosso amigo Josinaldo, obrigado, obrigado. Aqui a nossa amiga Elisete e Francisco, a nossa amiga Elisete e Francisco, mandou, são do Mato Grosso. A nossa amiga Elisete e Francisco, do Mato Grosso, mandou 25 reais. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Aqui é o nosso amigo, o nosso amigo José Euripides. É José Euripides. E o nome do nosso amigo é José Euripides. Ele é de Cascalho Rico, Minas Gerais. O nosso amigo Euripides, de Cascalho Rico, Minas Gerais. Mandou para a casa de vocês 500 reais. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem que lembra quanto tostinha em caixa? Eu acho que... 6 mil e pouco. 6 mil e pouco. A ver aqui tem um papelzinho, ver aqui que eu anotei alguma coisa. Veja aí para mim. Isso. Olha, rapaz. A Samara sabe. Então, antes dessa doação que entrou agora, entrou mil e trezentos e vinte e cinco reais. Viu? 5, 4, 4, 4, 6 mil e pouco. Antes, essa doação agora totalizou em mil e trezentos e vinte e cinco reais. Hoje, 16 do 12. Certo? Antes disso, nós tínhamos em caixa 6 mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais. Tudo é anotado e tudo que sai do caixa a gente vai falar aqui, viu? Então, com mais de 6 mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais, com mais de mil e trezentos e vinte e cinco reais, foi para 7 mil e setecentos e oitenta e um reais. Ok? Correto? Dizer muito obrigado. Muito obrigado. Você já pensou? A casa já está na altura de teto e nós temos em caixa sete mil e setecentos e oitenta e um reais. Eita, que maravilha, viu? Você sabia que eu fico arrepiado de verdade, olha. Eu estou arrepiado de verdade, porque eu sei o que é um trabalho desse. Eu sei o que é a pessoa chegar a esse ponto de fazer uma casa, você entendeu? Eu sei como é difícil a gente começar um trabalho desse contando com Deus mesmo, contando com Deus. Que Deus vai usar pessoas para estar aqui junto com a gente. Está ajudando sempre e é de ajudar por todo o tempo. Eu quero agradecer muito as pessoas, porque tem gente que às vezes deixa de aumentar a fé, até só compra no supermercado, viu? Para nos ajudar. Muitas pessoas deixam de um salão de cabeleiro para nos ajudar, deixam de um salão de manicuro para ir nos ajudar a fazer essa casa. Você entendeu? Então, são pessoas que estão lá usando, fazendo suas economias para poder estar nos ajudando. Quero mandar um forte abraço para cada um e dizer que eu sou muito grato por isso. Por essas pessoas estarem aqui junto comigo, nessa corrente do bem. Dizer muito obrigado. E vamos lá. Como eu já falei, eu falei no último vídeo que a gente tinha uma nota para ser pago lá na loja. Você entendeu? Entendi. Sempre eu falei, né? E dizer o que foi tirado do caixa agora para pagar essa nota. A gente quer lhe entregar aqui essa nota, que foi pago. E também quer lhe entregar a nota de todas as telhas da sua casa, que já foi comprado. Já foi comprado, graças a Deus. Foi comprado. A telha totalizou em R$ 2.375,00. A nota que nós tínhamos lá era de R$ 579,00. Era a nota que nós tínhamos lá, R$ 579,00. Certo? Então, agora a gente retirou do caixa. A gente retirou do caixa R$ 2.929,00. R$ 2.929,00 foi tirado do caixa. Aonde a gente tinha R$ 7.721,00. Então, agora nós estamos em caixa com R$ 4.852,00. Repito mais uma vez. R$ 4.852,00 o dia que nós temos em caixa, viu? Esse já está até passando do orçamento das madeiras, viu? A madeira mais barata lá custou R$ 4.500,00. E nós já estamos em caixa aqui com R$ 4.852,00. Que nós também já temos a telha comprada. Então, falta muito pouco para a sua casa estar coberta. Viu, dona Cleodiane? A casa das meninas. Que muitas pessoas não vêem a hora e dizem assim. Chico, não vejo a hora da casa das meninas estar coberta. Muitas pessoas torcendo por vocês, viu? Assim que nem eu. E milhares de pessoas torcendo que vocês vão cobrir a casa de vocês. E a gente vai ficar aqui na torcida. A gente vai ficar na torcida que vai dar tudo certo, viu, Fátima? Com fé em Deus, né? Mais uma casa digna com banheiro. Uma casa que dizia assim. Eu vou usar um banheiro agora dentro de casa. Não tem coisa melhor, menina. Vocês talvez vão saber disso na hora que vocês tiverem o banheiro em casa. Que vocês vão saber como um banheiro é importante dentro de casa. Você acha bom, né, dona Cleodiane? Eu nunca, em casa minha, ter banheiro. Nunca ter banheiro, né? É isso aí. É a realidade. É a realidade, viu? Pois é, menina. Essas notas aqui são guardadas pra vocês. Guardadinha. Guarda todinha. Tudo guardada. A nossa amiga Samara já está com fome. Já está quase meio dia. Hoje eu também me atrasei pra vir pra cá, viu, meninas? Porque pra sair de casa, muitas coisas pra estar anotadas. Exatamente. Ainda fui na loja. Fiz essa compra ainda hoje. Fiz as compras tudo já hoje pra chegar aqui. Como a gente sei que no vídeo que a gente tinha aqui, a gente ia fazer isso. E pra isso é uma correria que a gente faz. Mas é o trabalho que a gente escolheu pra gente. E a gente faz com todo carinho do mundo. É muito carinho nessa família. Pra mim é uma prestação... Cada correria que eu faço é uma prestação de conta. E eu não vejo a hora de prestar conta centavo por centavo da encomenda que tem em caixa pra nossa amiga Dona Cleodiana. Um trabalho realizado, né, Renan? Um trabalho realizado. Pra mim é uma satisfação enorme. Né, meninas? Vocês têm alguma coisa a falar? Eu começo aqui pra Samara. A Samara tá assim meia... É... Bocejando. Ela tá com fome. Ou com sono. Não sei. Dois. Os dois, né? Os dois. A Samara não passou de ano. Ô meu Deus do céu. Que tristeza. Mas é assim mesmo. Só que você já percebeu que a Samara não tá triste por isso? Ou se ela tá, ela não demonstra. Você ficou triste, Samara, que você não passou de ano? Mais ou menos, né? Ou você sabe que dependia só de você, né? Estudar, né? É isso aí. Cristina, você quer falar alguma coisa, Cristina? Eu quero agradecer mesmo a essas pessoas. Agradecer a essas pessoas. Quando eu vejo a Cristina com essa camisa, eu lembro muito do nosso amigo dos Estados Unidos. Quero mandar até um abraço pra ele. Que é o nosso amigo, o velho buste dos Estados Unidos. Eu ganhei, Agostinho. Você ganhou, foi? Ganhei. Novinha. Novinha. Exatamente. Quero mandar um abraço pro nosso amigo, o velho buste. Uma pessoa que eu espero que esteja bem. Assim como a todos vocês que estão nos assistindo. A gente também... O que a gente tem a dizer pra essas pessoas é que Deus dê saúde, viu? E dê em dobro pra eles. Porque se tiver, vai nos ajudar. Já está comprovado. Que se tiver, vai nos ajudar. Então, é isso que a gente pede todo santo dia. É que Deus dê saúde. Saúde pra todo mundo, viu? Pra todo mundo. Eu quero dizer, quero mandar um abraço às pessoas, viu? E desejar Feliz Natal, viu? Pra todo mundo. Um abraço pra Dona Renata. Um abraço pra Dona Renata. Que tá me assistindo agora, viu? Em Varnaíba. Eu sou muito gente boa. Ela, a família dela, a sogra, a mãe. Você conhecia esse pessoal todo mundo, viu? Não, só conhecia ela no hospital. Quando eu tava lá com o meu menino internado. A gente se deu de amiga, né? Lá no hospital. E aí eu lembro sempre dela, né? Eu dizer pra nossas amigas também, que se você não tiver visto um vídeo ainda que foi postado, é... Dizer que a minha mãe já está em casa, viu? Que bom, né? Que maravilha. E isso também já dá um alívio na gente, entendeu? Um alívio tão grande. Vocês não querem saber como é que a gente fica. Só de saber que a mãe da gente está com problema de saúde ainda, que foi perder o membro, perder o dedo do pé. Mas recuperar. Mas isso, só de saber que ela está em casa, isso já dá um alívio na gente. Tá bem, né? A gente fica... Ai, Maria, eu não quero saber o tamanho que a gente... O alívio que a gente sente. Da gente estar todo dia olhando pra ela. Dizendo, ó, eu quero olhar minha mãe, eu vou lá na casa dela. Você entendeu? Bom demais. Agora tá aquela distância em Parnaíba, pra nós é cento e poucos quilômetros, cento e oitenta, quatro, duzentos. E aí a gente chega... O que é que eu vou fazer pra ver minha mãe hoje? Aí sabendo que ela está em casa, a gente vai lá... Vai oriente e vai ver ela lá. Vai ver, vai ver ela. Que eu já digo uma coisa. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu poderia ter feito alguma coisa a mais pra minha mãe, você entendeu? Se você tem a sua mãezinha com saúde, faça o que você tem vontade de fazer com ela. Convida ela pra festa, convida ela pra abraçar ela. Porque depois disso você quer comprar uma comida pra sua mãe, você não pode mais, você entendeu? Problema de aberto. Esse negócio é sério. Isso é muito mais sério do que a gente pensa, certo? É verdade. Mas é isso aí. Divisar pra nossas amigas que a minha mãe tá em casa e não tá muito bem, mas só de ela estar em casa pra gente já tá bem, entendeu? Tá vendo ela em casa. Agora a gente tá aí com a casa cheia de irmão também, nós temos, chegou, meus irmãos moram tudo fora, né? E vai dar tudo certo, né? Só em si, só em Deus. Em nome de Jesus, dizer muito obrigado meus amigos e minhas amigas, obrigado a todos. Nossa amiga Fátima não falou nada, né? Só obrigado, amigo. Não adianta dizer mesmo. Só obrigado mesmo tem a dizer, né? E a gente desse lado é muito grato e breve andamento da casa. Breve andamento da casa, nos próximos vídeos. Você quer falar uma coisa? Não, eu só quero desejar um Feliz Natal pra todas as pessoas. Pra todos. Um Feliz Natal pra todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. É das nossas amigas aqui, das amigas do Jotabá, né? As meninas do Jotabá. As meninas do Jotabá. Que vocês são conhecidos muito com as meninas do Jotabá, viu? E dizer que Jotabá, ela, ele é medicinal, viu? Serpa remédio. Jatai é bom também. Jatai. É igual ao Jotabá. É, né? Eu não conheço bem. Tem ameixa também. Ameixa. Nós temos muita região. Ameixa é nativa, viu? Ameixa é nativa. Meus amigos, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E breve mais vídeos. Tchau, tchau. A todos. A todos. Exatamente.